Oi meninas e meninas, bem com vocês. Hoje eu vou fazer vídeo de comprinha, tá? E uma das comprinhas, essa base é a única que eu comprei, tá? Porque tá faltando, e né? Então eu comprei esta base, tá gente? Esta base, ela é dessa aqui, ó. Quem que souber falar esse nome, gente, comenta aqui embaixo, porque eu não entendo nada desse nome aqui, tá? Mas eu já usei, estou até usando agora, tá? Mas ela é tipo produtor celular 30 também, tá? Então já é só coisa assim, pode sair por cento, coisa assim. Mas ela não cobre tanto, sim. Ela não cobre tanto assim, como você deve pensar, né? Ai, ela cobre tal. Não, gente, essa base, ela não cobre tanto. Se você passar uma vez só, gente, ela, tipo assim, não cobre... Tanto, né? Então, se passar umas duas ou três vezes, tá bom? Aqui eu passei duas vezes, gente, até que cobri um pouquinho, tá? Mas com a ajuda de um pozinho, né? Porque senão, não cobre nada, tá bom? Mas eu falei resenha direito dela, vou mostrar eu passando, falando como que é e tal pra vocês, tá bom? Outra coisa que eu comprei, gente, que tá tudo aqui, uma das coisas foi esse cinto, tá? Esse cinto é junto com os shorts que eu comprei, ó, que eu já vou mostrar pra vocês. Ele é assim, tá? É... O shorts, ele é assim, que veio junto com o cinto, né? Mas eu tirei o cinto, claro. Ó, gente, o shorts, ele é assim, o cinto e o shorts foi 50, tá? Ah, eu não mostrei isso aqui. Acho que essa base aqui, gente, eu nem lembro. Eu acho que tava, acho que uns 8 reais, por aí, sei lá, não lembro. Não lembro muito bem, tá, gente? Mas o shorts, eu lembro que é com cinta tudo, com cinta, né? Que eu mostrei pra vocês, tal, 50 reais. E tem esses negócios aqui, né? Bem... E mais um short também que eu comprei, também tava no preço, tá? Mas não tava com coisa. Ele é diferente, ele é com esses escuros e tudo, né? Riscado, com esses negocinhos que tá na moda. Aqui atrás tá a mesma coisa, tá? Então, ela é, tipo, metade... Deixa eu mostrar aqui, ó. Ela é metade, tipo, claro, metade escura, entendeu? E também comprei uma blusa. O shorts tá no mesmo preço, tá, gente? Eu comprei esta blusa. Aqui atrás ela é aperta, normal. E aqui, ó. Que é da Mickey. Ai, eu amei, gente. Eu já usei ela e tal, claro. O shorts também. Mas é da Mickey. Hum. Eu gosto coisa da Mickey e Minnie, tá? Mas a blusa tava R$12,00, tá, gente? R$12,00. Então, foi isso. Super beijo. Se vocês gostaram, tá? Farei resenha deste... Dessa base, assim, bem explicado. Passando, passando, mostrando, explicando pra vocês, tá bom? Então, foi isso. Tchau, gente. E até o próximo vídeo. Acabando as coisas feias agora. Tchau, gente. Ah, quem quiser saber desse batom aqui, é o batom mate da Kenta. Este. E o da... De líquido da Dylos. Tá, eu misturei ele. Passei esse aqui tudo. Esse eu passei um pouquinho assim. Não sai. E é da mate. Máquina e... Não sai nada. Tchau, tchau. Acabou, chega até uma coisa. Tchau, gente.